Esse daqui é aquele magenta com branco que eu usei no passarinho, que foi o primeiro programa de aquarela de festa junina. Então, do mesmo jeito, deixa eu clarear mais isso. Isso é outra coisa, né? Que é difícil de descobrir que é uma bromélia com pipoca doce. E aqui, brigadeiro. Mas o importante é tentar, né, gente? Tchau, tchau.